Fácil viver na mentira, parece difícil viver na verdade São Paulo é um mundo pequeno, não pra quem vive atrás das grades Então para um pouco e repense, lembra lá da sua infância Que maldade você tinha no tempo de criança Nessa hora eu me pego parado, eu fico pensando, analisando Oh meu Deus, que caminho que eu sigo, o mal está me chamando Mas espera lá, muita calma, sinal vermelho não pode prosseguir O crime não compensa, o bem está ali O crime não compensa, o bem está ali Com o tempo percebi que as pessoas ligam muito bem material, moro? Oh, oh E o que pra você pesa mais um quilo de ouro, o choro da criança Que cresceu sem mãe, sem pai, que não teve uma boa infância Nessa hora eu me pego parado, eu fico pensando, analisando Tinha tudo pra eu dar errado, mas Jesus foi o salvando Tinha tudo pra eu dar errado, mas Jesus foi o salvando Tinha tudo pra eu dar errado, mas Jesus E o que pra você pesa mais um quilo de ouro, o choro da criança Que cresceu sem mãe, sem pai, que não teve uma boa infância Nessa hora eu me pego parado, eu fico pensando, analisando Tinha tudo pra eu dar errado, mas Jesus foi o salvando Tinha tudo pra eu dar errado, mas Jesus foi o salvando Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus foi o salvão Fácil viver na mentira, parece difícil viver na verdade São Paulo é um mundo pequeno, não pra quem vive atrás das grades Então para um pouquinho e pense, lembra lá da sua infância Que maldade você tinha no tempo de criança Nessa hora eu me pego parado, eu fico pensando, analisando Oh meu Deus, que caminho que eu sigo, o mal está me chamando Mas espera lá, muita calma, sinal vermelho não pode prosseguir O crime não compensa, o bem está ali O crime não compensa, o bem está ali E o que pra você pesa mais um quilo de ouro, o choro da criança Que cresceu sem mãe, sem pai, que não teve uma boa infância Nessa hora eu me pego parado, eu fico pensando, analisando Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus foi o salvão Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus foi o salvão Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus E o que pra você pesa mais um quilo de ouro, o choro da criança Que cresceu sem mãe, sem pai, que não teve uma boa infância Nessa hora eu me pego parado, eu fico pensando, analisando Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus foi o salvão Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus foi o salvão Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus foi o salvão Tinha tudo pra dar errado, mas Jesus foi o salvão Obrigado.